Olá pessoal, meu nome é Linde e este é o Cozinhando Posto de Versão. Vim compartilhar com vocês como fazer a manteiga ghee, que não contém nem sal, nem lactose, nem caseína e consumida moderadamente é super saudável. E gente, também pode ser usada para o preparo de outras refeições. Uma maravilha, não é? Então já se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Para fazer a nossa manteiga ghee, nós precisaremos de um pote de manteiga de qualidade da marca de sua preferência. Pessoal, agora em uma panela pequena ou média a gente despejou a manteiga. Agora pessoal, em fogo baixo, tem que ser baixo viu gente? A gente vai deixar aqui derretendo até que separem as toxinas da nossa manteiga. Pessoal, aqui, à medida que vai derretendo a manteiga, aí vai separando das toxinas e da lactose. Pessoal, aqui, já ferveu e já derreteu toda a manteiga. Agora nós vamos tirar aqui por cima as toxinas. Só aqui por cima, gente. E a gente desligou o fogo. Já separei toda a espuminha, que são as toxinas que ficam por cima. E agora a gente vai separar a parte de baixo, que fica a lactose. Agora nós vamos separar a lactose da nossa manteiga. E eu peguei aqui um vidro esterilizado certinho. E vou colocar aqui, separando a lactose da nossa manteiga. E não pega do fundo, viu gente? Porque lá que fica a lactose. Pessoal, olha aqui. Essa daqui é a espuma que a gente tirou lá de cima, no comecinho. E são as toxinas. Faz mal, né? Pessoal, olha aqui. Essa daqui que ficou na panela branquinha é a lactose. Que faz mal pra quem tem intolerância, né? A manteiga ghee é concentrada em gorduras boas. É saudável, pois não contém nem sal, nem lactose, nem caseína. Não precisa ser guardada na geladeira e pode substituir a manteiga normal. E também pode ser usada no preparo dos alimentos. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, os benefícios da manteiga ghee. Se você tiver curiosidade, vai lá ver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Compartilha aí com quem você sabe que gosta de comidas mais saudáveis ou quem gosta de cozinhar. Desejo a todos um abençoado e próspero ano novo. Fica com Deus e fica de olho.